Geometria plana Aqui tem que tomar cuidado Na minha impressão, não sei como estava na sua prova Mas é vital esse quadriculado Aqui, pelo menos as linhas que eu vou mostrar já já Para você não errar, vamos ler Também tem um quadriculado no fundo Não sei se vai dar para ver aí na sua tela E na hora da impressão, não sei na hora que eu reduzi o arquivo Se foi por isso que ficou clarinho Bom, espero que você esteja vendo um quadriculado Atrás da circunferência do eixo cartesiano Sobre o plano cartesiano Eu vou reforçar algumas linhas daqui a pouco Sobre o plano cartesiano a seguir, encontra-se um quadrado Inscrito em uma circunferência Então tem um quadrado escrito dentro Inscrito de uma circunferência Consideramos que A, B, C e D São os pontos de intersecção Entre o quadrado e a circunferência Então ele está garantindo que aqui é um ponto que pertence ao quadrado E a circunferência Aqui também, aqui também, aqui também Isso ajudaria você a se livrar do mal Que é não conseguir prestar atenção nesse quadradinho E achar que a circunferência tem raio 3 Seria um grande erro aqui Se bem que a UFT foi legal E não pôs alternativa como resposta Caso você achasse que a circunferência tem raio 3 Porque se realmente ficou muito claro para você aqui Se eu não vi o quadriculado Você vai achar que esse 3 está se referindo a esse ponto Mas ele está um pouco à direita Eu vou reforçar E que a unidade dos eixos é dada em centímetros É correto afirmar que a área da região tracejada Ou seja, essa aqui É dada por E tem as opções Bom, primeiro, antes de pegar as medidas Vamos pensar como eu calculo essa área tracejada Eu vou usar aqui um método que eu gosto de chamar de escultor de pedra Em vez de ficar tentando achar as medidas desse trecho Eu vou pegar o todo e ir lapidando Então, o que é maior aqui? É pegar essa circunferência Então, eu vou pegar para achar a área que eu quero Que eu vou chamar de A Eu vou pegar a área da circunferência Toda Todinha Subtrair a área do quadrado Estou lapidando, estou tirando a área do quadrado O que vai sobrar? Vai sobrar essas beiradas todas aqui Quando eu tiro a área do quadrado Só que como é uma circunferência e um quadrado Todos os lados são iguais A circunferência também é simétrica como um todo E o quadrado é simétrico horizontalmente e verticalmente Ele é todo simétrico Então, o que chega à conclusão? Que essa área Essa aqui Cada área dessa aqui São iguais E mais ainda Aqui está cortando bem ao meio Cada um desses pedaços Então, cada Área dessa aqui Tem o mesmo Valor Todas Têm o mesmo Valor Chamar de A Portanto Se eu pegar a circunferência e tirar o quadrado Eu vou ter o quê? Oito Desses Asinhos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Só que eu só quero um Tá? Então, isso aqui A área da circunferência menos a área do quadrado Dá oito asinhos Mas você pode pensar também Que é só passar esse oito dividindo Você tem oito pedacinhos desses Divide em oito fatios Pega só um oitavo dela Que é a área pintada Tá? Que é a área pintada Eu vou tirar aqui porque ficou muito poluído Tá? Então, essa área aqui, ó Que eu chamei de A É Área do círculo Menos a área do quadrado Dividido em oito fatios Eu quero só uma delas Vamos para as medidas agora Área do círculo Pi R ao quadrado Aqui é onde podia dar problema Se você não prestar atenção no quadriculado atrás Você vai achar que o R é três Mas se você olhar que aqui é um ponto de excecção E isso ele afirma no texto Você vai ver que isso aqui não pode ser três Porque isso aqui é diagonal De um quadrado de lado dois Tá? Vamos fazer aqui, ó Se eu tenho um quadrado Podia fazer Pitágoras também Mas eu quero que você lembre-se de essa equação Que ela é útil Se eu tenho um quadrado de lado dois Ou melhor, de lado Vou colocar um lado genérico De lado L Por Pitágoras Você pode fazer por Pitágoras A diagonal acaba dando L raiz de dois Portanto L raiz de dois Isso mesmo Portanto Como isso aqui eu sei que mede dois Isso aqui eu sei que mede dois Eu tenho aqui Esse valor Que é a diagonal desse quadrado Ou o raio da circunferência Que é parte do centro e vai até a sua borda Que vai ser o quê? L que é dois Raiz de dois Só para você olhar o tracejado Caso não tenha ficado claro Para você Está aqui, ó O tracejado do três Está aqui, ó O quadriculado Ou isso é que ele está Um pouco além da circunferência Essa é a linha do três Se você prestar atenção no quadriculado Não sei contar na sua prós Dá para ver esse quadriculado com clareza Se eles imprimiram De tal forma que esse aqui Não ficou apagado Mas mesmo que tivesse apagado Você tem que confiar no que está no enunciado E não o que seu olhômetro diz E eu fiquei na dúvida Que falei três Mas espera aí Por aqui dá dois aí de dois E por aqui está dizendo que é três Será que é uma falha? Não, tem que confiar no que foi dito Aí eu vi o quadriculado Esse três tinha que dar Então você pode ver que o três Está um pouco além do raio Porque dois aí de dois é o quê? É duas vezes um ponto Ah, dois ponto oito mais ou menos Dá perto de três Mas é menos que três Está certinho o quadriculado Está vendo que o raio não é três O raio é dois aí de dois Então vai ficar Que aqui é dois aí de dois Então é pi r ao quadrado Isso é dois aí de dois Vou colocar as equações Para ficar a resolução um pouco mais clara Depois eu troco pelos valores Então a área do círculo Pi r ao quadrado Menos A área do quadrado Que é L ao quadrado Sobre oito Então vai ficar pi vezes Dois aí de dois Ao quadrado Agora o lado quadrado Você pode ver que ele está aqui Medidinho do dois Na linha quadricular até o dois Eu tenho aqui Esse comprimento Quatro Para o lado do quadrado Do menos dois até o dois Dois mais dois O lado é quatro Então menos quatro Ao quadrado Sobre oito Pi Dois aí de dois ao quadrado Você já deve ter feito muitas vezes Sem calculador Espero eu E sabe que dá oito Então eu vou colocar aqui Oito pi Menos quatro ao quadrado Que é dezesseis Sobre oito Por fim Você pode pôr o oito em evidência Fatorar em cima E fica Pi Menos dois Sobre oito E por fim A área vai dar Pi menos dois Aí ele pôs assim Olha no peixe Olha no gato Ele escreveu assim Pi Menos dois Centímetros Quadrados E é isso Pi menos dois centímetros quadrados Gabarito D de dado O que é o que é o que é o que é?